Coisa pra caramba para revelar Olha ai Loki, o Herbal Morava e mora Tem cobra barata Sapo Cara, meu pai disse que quando ele era moleque Eita Ele morava no interior, né E quando ele era moleque, eles também caçavam rã E comiu, cara Pô, eu tenho muita curiosidade de comer Não tenho coragem de preparar, né Mas depois que estiver prontinho, cara Eu comeria bem de boa, tá? Não dá pra nós ir da manha? Não dá pra você Ai, ai, ai Estou dentro de ambos os homens, é só você. Suas acabacias estão galanqueadas, adianta. Comprindo. Protego, super fácil. Não adianta. Você não é super fácil. Acredito que você quer. Muito difícil. Comprindo. Não vou parar até você, eu vou perto. Vamos acabar com você. Ai! Toma. Toma. Comprindo. Comprindo. Especialmente. Levioso. Levioso. Comprindo. 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 Amor. Comprindo. 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 É só um nape, guio. Meu Deus. E aí Toma Você precisa comer. Queria muito, tá? A gente tava no rio onde jogavam... Meu Deus! Que isso, Herbal? Tá louco? É, a galera lá na terra do Herbal não era fraca, tá? Eu vou achar, eu vou achar, fica tranquilo. Só tô dando uma luteada, peraí, peraí. Já vamos em frente, já vamos em frente. Calma, calma, calma. Revelions. Tá, agora vamos lá. Ali tem uma... Tem outra... Tem outra... Tem uma sequência? Tem outra sequência? Aí, ó. Ah, e esse aqui? Dá pra me levar pra algum lugar pra escalar? Aqui eu consigo subir sem aquilo, né? Ou não? Ah, então é aqui. Opa, desculpa, amigo. O bairro militar é um bairro histórico. Ele tem título de recendimento. Bairro Imperial. Olha só. Mais uma capinha. Vai, vou pular. Confio, confio. Mó paz? Ah, então, pô. Então tá certo. Quem é que tem coragem de mexer num bairro cheio de militares, né? Eu achei um livro. O que é isso? O que é isso? Não, ninguém tem coragem. Tá doido? Parece que ela esteve em todo lugar. Tem uma cidade aqui. É, cara. Consideravelmente perto. Chama São Francisco do Sul. Ela tem um forte também, que é abrigo militar e tal, né? Ele é cuidado pelo exército lá. E dentro desse forte lá tem um monte de lugares e casinhas que provavelmente em algum momento eram dos militares, né? Como hoje tem bem menos do que há muitos anos atrás. Elas viraram um ponto de, tipo, pra alugar, sabe? Pô, pensa que sossego tu ficar dentro de uma área militar com a tua família. Mais seguro que isso, impossível, né? É o exército, polícia e os outros grupos. A menos que a gente encontre outro caminho pra galeria subterrânea. Vamos explorar. Eu já sei onde é que é. É aí, mano. É, se tiver um lugar mais seguro que aqui dentro de uma base militar, eu desconheço. É a hora da verdade. Tem que encaixar. Por favor, diz que você reconhece esse lugar ilustrado na tela. A boa notícia é que reconheço, sim. E a má notícia? Vamos ter mais problemas. Oh, não. Problemas? Pô, eu precisava prender um... Um feitiço imperdoável, né? Pô, eu não consegui nenhum ainda. Um duende amigo. Ele não quer participar da luta do Reinrock. Um duende amigo? Os duendes amaldiçoaram minha irmã. Disseram que ela deveria ser vista e não ouvida. Eu sei, mas nem todos os duendes... Nem todos os duendes o quê? Esqueceu de Feldcroft? Ou da mina por onde acabamos de passar? Não, Sebastian. Eu não esqueci. Você não tá me ouvindo. Por que eu daria ouvidos a alguém tão ignorante? Ah! Que crueldade. Talvez seu tio tivesse razão. Você não sabe quando parar. Aqui pertinho de casa tem o Ernesto. A gente fica fazendo o Dom Pedro II. Inacreditável. A casa da Harry e Elizabeth? Caraca! Que tordeira! Ah, não tem nenhuma chave dela aqui? Meu Deus. Falta só quatro. Cara, eu vou fazer o seguinte... Eu vou... torre de defesa das artes das trevas, muito louco cara, pensa que da hora eu vou botar para ir até lá na até lá em cima na uma sala precisa e vou de pé até lá, para ver se por um acaso não eu não passo por mais alguma chave dela falta só 3 ou 4 agora, mas quando tem pouco assim é mais difícil de achar também né agora deve ter ficado só as bem escondidas aqui eu já passei, já peguei todas as dedalas que estavam por aqui eu vou soltar o meu amasso né, o meu gato coletar, coletar aqui também, mais folha de malva é aqui do tear? não, aqui né vai lá, vai lá o Herbal uh, um chapelito da hora tá deixa eu dar uma olhada nele, óculos, eu não tenho nível, não, eu tenho 26 chapelito pô, me dá bem mais ataque, me tira um pouco, ah não, me tira ataque, me dá defesa deixa eu ver como é que fica esse chapéu aqui, peraí traje ó esse aqui, putz aumento dano causado em alvos amaldiçoados 65 de ataque oh cara, eu fiquei muito fofinho para, 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 para só vou dar uma, vamos dar uma, uma modificada aqui, ó nossa, se não é o mago mais fofinho de todos ah, aqui eu também não tenho, não posso usar ainda tá, ah deixa eu ver aqui vou botar um fundo preto pô, gostei dessa roupa aqui, tá deixa eu ver a luva esse daqui é melhor eu vou deixar até com os detalhezinhos original dela salve Miron, e aí mano olha aí Miron vou botar um bagulho aqui nessa nessa minha cadê aqui aqui ó opa vermelhoria não não vou colocar vou colocar Extensio do Angel incêndio dá para usar, não? boa os outros que eu estou equipado eu tenho tudo tá eu tenho para vender uns olha aqui o deixa eu mudar esse meu esse meu botar um que combina com a minha roupa pô, esse combinou muito, tá hum esse combinou mais ainda eu acho que é esse que eu estou muito gato não tem como pô, deixa eu ir lá soltar o meu meu bichinho novo peraí, 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 peraí cadê R1 aqui ó vai aí ó olha o meu amasso que fofinho ele está comendo paçoquinha fazer um carinha nele ó alguém um pelo de amasso já olha meus outros dois maneirão aqui também ó comida para eles pode ver que vocês já tinham visto um testralho de perto fazer um carinho todo feliz pena de bobito estamos grandes, tá com esses bonecos aqui tá, vamos embora vamos ver aqui missões tem que falar com o duendão lá o que a gente tem aqui ainda off topic tem uma skill aqui ainda ah tá, esse aqui eu tenho que pegar uma hora que hora lá e um sapo gigante roxo esse aqui vai acontecer quando né quando a gente tiver fazendo as paradas fim da maldição ah, esse aqui é são tudo secundário ó, tem só mais três chavezinhas tem um merlin aqui pra nós fazer também vamos falar com esse amigo aqui vamos ver onde é que ele tá mapa 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 ele tá fora do castelo aqui pra baixo ah, aqui tem um tp? não tem? ah, e tem um tem um merlin aqui pra nós fazer também aí eu já ganha mais espaço no inventário como é que tá? aqui, ó não? ué revelio ué eu não posso fazer a prova de merlin? o que é isso? um hipogrifo loucão deixa eu vender os os itens que eu tenho aqui cara, meu o meu chapéu é muito top, tá? o meu chapéu é muito da hora, tá? tem que jogar a reserva aí na prova de merlin pra começar não, até tô ligado mas eu tenho elas eu acho que aqui eu ia comer bola agora deixa eu ver um negócio acho que eu botei outro chapéu só pra ver qual é a moral não chapéu aqui é melhor mesmo deixa um tá ligado comigo ali mas eu já eu tenho ervas não tá aparecendo pra clicar ó e lá sacou? aqui tem uma caverna aqui eu já até fiz o bagulho não dá pra pegar isso aqui um mapa de astronomia será útil depois que o sol se puser ó, boa eu já fiz esse mapa de astronomia aqui agulizadinho eu tô vendo agora a saga Harry Potter, né? revendo fazia tempo que eu não assistia mais já cheguei no cálice de fogo, hein? pô a série é muito boa, né, cara? a qualidade que tá na HBO é muito boa e meu Deus e agora? e agora? eu só subi em cima de todos? o príncipe mestiço? cara, eu confesso que eu não lembrava e dificilmente vou lembrar de nada daqui pra frente, né? o... a câmara secreta a pedra filosofal e o... prisioneiro de Azkaban eu sabia até as frases que os caras falavam não sei se eu acabei vendo várias vezes e... e não esqueci mais mas... comecei a ver o cálice de fogo tipo, eu fui lembrando conforme eu fui assistindo, sabe? o que é que vai rolar? o que foi? o que é que foi? o que é que foi? Vou rolar a pedra. Minha quinta série aflorou agora. Vai lá embaixo? Vai ativar o bagulho? Mentira. Vai, 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 vai. Vai lá, bolinha. Vai, vai, vai. Ah, mentira. Ela travou quase chegando. Isso parece intrigante. Vai cagaço. Bem. Ah, é golfe então. Essas provas de Merlin não vão me abalar. Daí eu tô vendo agora o... O Cálice de Fogo tá começando as provas agora. Ele já fez a prova do dragão lá. Eu não lembro o que eu tinha que fazer pra ele levar dano. O Cálice de Fogo tá começando a voar. O que eu sei fazer. Eu ia dizer, olha o que eu sei fazer, eu sei voar. Olha o que que tem na cave aqui Eu não tinha entrado aqui ainda Treta aqui pra baixo? Briga? Vai dormir? Mas já, ô, Miron? Quase caindo de sono Vai lá, mano, bom descanso, tá? Bom final de semana pra ti É nóis E a Xene de Cefala Já? Eu acordo 5 da manhã? Ah, não, então Então já Já foi bastante Um amigo que fala grugulei está vindo nos encontrar Eu vou agora só vir ver quem estava online E encontrasse o careca mais querido da Twitch Bom descanso, meu lindão Rainrock Ele sabia dos detalhes do roubo E deduziu que eu tive a ajuda de uma bruxa ou bruxo Para recuperar o Elmo Como ele esperava que os duendes recuperassem o Elmo Parece que ele não tem interesse em se reconciliar com você Acho que não podemos contar com racionalidade Quando se trata do Rainrock Maldito seja Braggbor e seus diários Braggbor? Um ancestral do Rainrock E exímio metalúrgico Se vamos trabalhar juntos, então preciso contar mais detalhes Há algum tempo, Rainrock me enviou para coletar diários de Braggbor recém-descobertos Eles descreviam repositórios que Braggbor deveria construir para um grupo de bruxas e bruxos Como assim, repositórios? Grandes recipientes protegidos por magia, feitos com metal de duende Rainrock recrutou outros para me ajudar a achar os repositórios Deveríamos procurar nos locais relacionados aos cinco nomes mencionados nos diários Wreckham, Fitzherald, Bacar, Morgannack e Hookwood Castelo de Hookwood É lá que vamos iniciar a busca Por que Rainrock se importa tanto com esses repositórios? Ele liga para o que há dentro Há séculos, bruxos não compartilham conhecimentos de magia com duendes Sua espécie nem nos permite ter varinhas Por isso, muitos duendes, incluindo eu mesmo, deixaram de confiar nos bruxos Rainrock acreditava que os repositórios contêm o poder mágico que os bruxos pretendiam esconder do resto do mundo Ele estava, está, determinado a tomá-lo para os duendes Será que aquela magia é vermelha lá? É melhor continuarmos a conversa depois Saudações, Lodgok É uma honra, senhor Você fala grugulês? Oh, bagalho Chega Não me diga que isso era para ser grugulês É, eu, eu... Bem, sim Talvez minha pronúncia esteja um pouco errada Imagino que certos dialetos... O problema não é a pronúncia Isso nem pareceu um idioma Imagino que você saiba ler grugulês melhor do que fala, não? Sim, senhor Lodgok Apenas Lodgok Por sorte, só precisamos de alguém capaz de decifrar planos escritos Já que não posso ir à mina com vocês Tá bom Que planos escritos? Por que não pode vir com a gente? Precisamos de alguma pista sobre o que Ramrock sabe ou está tramando Um apoiador descuidado pode ter deixado planos para trás Eu não posso me juntar a vocês Porque não posso arriscar que o Ramrock descubra sobre o meu envolvimento Não deixem que ninguém veja vocês Nem o olho de cima da porta encantada Nem um dos apoiadores Olho de cima da porta? Tem uma fogueira aqui Ok Boa viagem, jovens colegas O que é isso aqui? Obrigado, Leviosa É só símbolo Just símbolos A porta está olhando para a gente Ah, entendi Tem que ficar escondidinho Meu, volta e meia eu uso magia sem ser no momento certo Isso, os livros não mostram Uma mina de duendes de verdade É ainda maior do que eu esperava Nem acredito que encontrei um duende Velho Vamos descobrir o que pudermos e sair daqui Olha só Uma fabricação simples, mas muito impressionante Impressionante ou não, esse é o único caminho É O carinha deu o TP aqui pra dentro Nem acredito que estamos num momento duendes de verdade E eu vou, vou ativando os bagulhos, né Reveio Podia, não sei, talvez não Mas está acontecendo Já li sobre minas assim nos livros Mas ver uma distância Totalmente diferente Salve, Zeno Olha o homem Pô, o teu cenário está muito lindo, tá, mano? Como você sabe, nem todos os duendes são amigáveis como o Lodge Muito, muito, muito lindo Vou dizer o mínimo Posso livrar de dois, talvez? Você não vai me deter Você não vai me deter Levio Eu estou muito acostumado com isso Reveio Vamos passar por aqui em segurança, Meet Eu prometo E essa água muito louca aqui Tem uma porta Vigiando a gente Abriu ali? Não, não queremos ser vistos, né? Não, não queremos ser vistos, né? Não, não queremos ser vistos, né? Não, não importa, né? Se me ver, já desço o martelo Será que abriu aquela porta aqui de um lado? Não parece ter aberto Hummm Não tá legal Cara, tem que conseguir subir lá Não, é Akio Não é Akio Acho que eu já ativei, não? Ah, agora abriu, nossa Mas não tinha aberto E agora? E agora? Depulso é um bichão, mano Tem cara, tem item bom aqui dentro, hein? Oh, mais uma capa da hora Tem cara Flipendo Estou me sentindo como um personagem de um livro de aventuras que lê nas férias Revele-o Vamos dar uma olhada, Meet E tentar encontrar algum plano Esse parece é um plano Vou descobrir exatamente o que estão construindo aqui embaixo Descobre pra nós Tem uma passagem lá por cima Vamos dar uma olhada nesse canto aqui O que está acontecendo? Uh, mais um chapéu Uh, mais um chapéu Estou descobrindo Opa 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 Por isso é o mamaro, hein? Opa Opa Eu vou fazer o mamaro, velho Opa 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 Eu já fui em todos os lugares? Aqui tinha uma passagem, não tinha? Não, era lá por cima. Tá certo? Ah tá, daí aqui era a passagem Eu não entrei, boa. Lá eu já fui. Mais para dentro, então tá certo, é aqui mesmo. Mais umas anotações. Estão construindo um objeto enorme. Mas o que? Me avise se encontrar mais planos ou diagramas. Não podemos voltar para o Loddok de mãos vazias. Deixa comigo. Aqui tem um atrovante, hein? Caraca, aqui tem uma galera. Vou tentar pegar alguma coisinha no... Tentar pegar alguma coisinha no shield para dar uma... Uma amenizada, cara. Tem dois... Aqui é só um canjinho para se esconder? Pensei que tinha passagem lá para cima. Pensei que vai de base... Que arrogante. Que arrogante. Seus lindos e maras, cidadão de maras. Não me desculpa. 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 Eu não pesco. Na bem amiga. Aqui ó, vem a mim Ah, eu vou ir pra usar Isso! Como é que ele saiu? Ah, isso já é demais Fique perto Isso já é demais Outra caldeira Esse lugar é mais complexo do que eu esperava Que velho Opa, aqui tem mais uma cartinha Outro diagrama O que estão construindo Isso é grande demais pra cavernamento Acho que é pra dar a volta aqui Aqui Eu vim lá de baixo né Um fogaredo né Explorei tudo aqui Vou subir aqui Salve Dora, estão me ouvindo? Estamos Dora Opa Dora Não foi, beleza O que abre isso aqui? Sim Sim Dora, estão se ouvindo Dora Dora Aventureira Está conosco agora Tem uma passagem? Tem uma passagem? Tem uma passagem Tem uma passagem Tem uma passagem Deixa eu ver o que tem pra cá Lomos Deve ter item pra pegar Lomos Vamos embora pro outro lado Desliga, desliga Desliga Oh meu Deus Vamos ver Vamos ver se dá pra adiantar aqui o esquema Pegar um Um mochila aqui Então Já pegamos mais um Dois Dois Mais um aqui Pá de costinha Então Aqui mais um Costinha Ué Eu estou sozinho Um Dois Dois O dois Dois O Dois Aik Levanta Bora Vox E Será que nunca acabam? Esses aqui eu amassei, tá? Esses eu amassei, tá? Só precisei... Uma mini luta contra um, o resto... A gente foi só no conhecimento ali Não sobe? Por aqui pela frente? Também não? Tá bom Ali é a porta que não perdeu a gente Estou muito bom em besbilhotar, você vai ver Quero ver, por isso tá bom Rebellion A gente fechou tudo aqui? Aqui tem mais um negócio O que eu ativei tudo? Ah, um elevador Ó, mas tem um... Ah, tá brigando de alto e baixo Deve ter um jeito mais rápido de sairmos daqui Para não termos que voltar Estão me ouvindo agora Estão me ouvindo agora Entendi, 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 entendi Preciso de um tempo para recuperar o fôlego Isso foi mais do que eu esperava Que bom que você veio comigo, Amity Agora que sabemos o que está planejando Podemos sair daqui Vambora É sempre bom ter um amigo junto, né, meu? Ah, nível 2 Aí é brincaragem Meu Deus Estamos perto da saída, Amity Olha O elevador Isso sim é um bom sinal Cadê o elevador? Aqui embaixo? Pode ser Alô, 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 alô Tô te ligando pra saber como você está Tava longe, por isso resolvi ligar Pra contar que eu sonhei com você Alô Tô ligando pra saber como você está Tava longe, por isso resolvi ligar O que é que tu achou da minha cantoria, ô... Não foi tão ruim assim, foi. Não fui, com certeza foi. Acho que tive aventuras demais pra um dia. Por uma vida inteira, talvez. Tava longe ou tava tão... Agradeço a Mith, não teria conseguido sem você. Agora, se não se importa, gostaria de falar com o Lodgog. Entendi. Fique à vontade. Seus segredos de duende estão a salvo comigo. Mas vou escrever um livro sobre essa aventura um dia. Fique à vontade, mano. Finalmente acabou. Até nunca mais. Até nunca mais? O cara... Não quer ser meu amigo mesmo. Vamos lá falar com a Mith. Estão construindo brocas enormes. Encontramos os planos deles. Renrock deve estar procurando os repositórios. Receio que tenha razão. No entanto, além do castelo de Hookwood, não sei onde mais ele planeja procurar. Estava pensando numa coisa que você disse antes de entrarmos na mina. O que é? Se você compartilha dos ideais de Renrock, por que você tá me ajudando? Pensei que o castelo de Hookwood estaria deserto quando cheguei para iniciar minha busca. Mas fiquei surpreso ao ver que uma bruxa havia montado um campo de pesquisa improvisado. Ela estava tão concentrada nos estudos que quase... As agrofose forró. Quando levantou a cabeça, pensei que ela reagiria com medo ou desdém. Mas sua reação me marcou para sempre. Ela pediu que eu sentasse ao seu lado, enquanto sorria, sem nem hesitar. Contou que era uma pesquisadora e me mostrou um pequeno e estranho recipiente marcado com um símbolo em comum. Ela tinha certeza de que era metal de Duinde, mas não conseguiu abri-lo. Ela queria uma parceria. Miriam. Sim. Mas como você... A esposa do professor Figg. Ele me contou da pesquisa dela. Eu sei sobre o recipiente. Ah... Ela tinha grande admiração pela inteligência e habilidades dos duendes. Isso me pegou de surpresa. Eu nunca tinha sido tratado com tanto respeito por uma bruxa ou bruxo. E... Permiti... Que ela estudasse o recipiente, se em troca eu pudesse explorar o castelo sozinho. Nos separamos... E ela prometeu compartilhar o que aprendeu. Olha o zunhão dele. Chegaram mais apoiadores de Remrock e começamos a cavar, até que encontramos o primeiro repositório. Remrock ficou fascinado com a descoberta. Mas furioso quando mencionei a Miriam. Ele não confiava em uma bruxa. Quando soube que ela havia sido morta... Você acha que o Remrock a matou? Não quero acreditar nisso. Mas... Não sei. Depois disso, alguma coisa mudou em mim. Oi, Alan, meu lindão. Como é que tu tá, meu? Eu vi umas fotos da Moon ali. Transformando o Remrock. Fica dando um soco no nariz dela. Isso aí não se faz, mano. Cheio de sangue, apesarado. Tadinha. Não deve ser fácil de recuperação, né, mano? Meu Deus do céu. Eu faço live com o meu Sorine aqui do lado, ó. Porque se eu não consigo respirar pelo nariz, eu fico maluco. Imagina ela agora, coitada, que vai ficar uns dias sem respirar pelo nariz, né? Oi, Moon. Melhoras, tá? Logo tu tá respirando com os dois nariz de novo. Tá cuidando dela? Até é um anjo mesmo, cara. Se o Remrock descobrir a localização daquele impositório. A tatuagem no branco do olho, ó. Uma guerra grandiosa começará. Vou descobrir o que o Remrock sabe. Se ela quer um Neosoro emprestado. Uma gotinha em cada lado. Nossa, isso aqui é que nem tirar com a mão, cara. Desentupiu o nariz. Mais um feito, hein? Ah, não deu tempo! Pô, fui fazer uma... Ah, mano... Fui fazer uma gracinha aqui e demor... Ah, tem que cuidar com esse negócio aí que vicia... Não, tô ligado. É que eu tenho desvio de septo. E eu tenho alergia a um monte de medicamentos. Então... Então... É a única coisa que quando eu tô gripado que eu posso usar, sabe? Tomara que a professora Fitzgerald tenha confirmado o que precisava. Ela tava viciada em Naridin, por isso que ela teve que fazer a cirurgia? Tem que concluir para a sua prova o quanto antes. Tadinha, né? Obrigado por que ela fez. Coitada, velho. A gente só se fode mesmo, mano. Eu tenho alergia a paracetamol. Eu descobri, ainda bem, que eu não tenho pelo menos alergia a... A dipirona, cara. Aí, pelo menos, se der algum problema, eu consigo... Eu consigo tomar uma dipirona, pelo menos. Mas é um saco, velho. É um saco, mano. Aí, tipo assim, o que aconteceu? Eu... Onde é que estão os outros bagulho? Olha lá, tem um. Eu... Sempre tomava. Nunca tinha dado problema nenhum. Daí... Tipo, tava no trampo e do nada... A minha testa começou a inchar. Tipo, não muito, assim. Como se tivesse... Com alergia mesmo, né? Tipo, sei lá, um vermelhidãozinho, assim, cabreiro. Coçava. Aí, eu peguei e fui no... No hospital, ver o que que era, né? Pô, o cara fica preocupado. Aí, cheguei no hospital. Ah, isso é... É bactéria. É uma infecção. Toma esse... Ah, tem uma sequência. Toma isso daqui. Esse antibiótico. Que logo tu vai ficar bom. Ah... Não é. Será que são só dois? Projeito, não. Tem aquele ali... Como é que tá o outro? Geralmente, eu consigo ver todos eles daqui, não? Ih, tive que ativar os três rabos pra dar certo. Pois é, mas eu não tô vendo o terceiro. Um tá ali. O outro é aquele pequenininho. Não tô cego. O que é o terceiro? Alan no canto. Comprigo. 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 Ah, eu tô escondido aqui atrás. Não foi tão complicado assim, Merlin. Eu não tô... Pô, minha alegria... Minha alergia a paracetamol deve ser foda. Porque é remédio comum, né? Pois é, cara. Tipo assim, ah, tô com alguma dor, alguma inflamação, uma infecção, sei lá. Daí eu tenho que tomar prednisolona. Que daí é tipo um anti-alérgico com um anti-inflamatório. Mas ele é carinho, saca? Não é legal? E ele é um bagulho mais forte, né? Então eu acabo, muitas vezes, deixando curar sozinho, sacou? Não fico tomando remédio demais. Eu pego e deixo acontecer. Daí, quando eu tô gripado e tal, eu tenho que esperar os dias lá pra ficar bom e é isso aí. Em nome de Merlin, o que estava fazendo com a sessão reservada? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, tu tem umas notícias boas pra me dar sempre? Caraca, mano. Que ré, velho. Cara, eu vou, eu vou andando, porque você já sabe o porquê, né? Pra tentar achar os... as chaves Dedalus. É, não. Daí eu fico nessa, tá ligado? Tomar chazinho, pá. Aí uso o Neosoro. Se eu tô muito trancado, não consigo... Falou, galera, boa noite. Valeu, Will. Bom descanso, mano. Bom final de semana. Obrigado por ter vindo aí, né? E ficado até agora. Aí... Pô. Tem que ser na base do... Terapia das ervas, né? Ervas medicinais, que nem os índios. Eu falei, né? Falei que eu vou virar índio. Mas, pô, eu vou virar um índio, já, já, né? Que nem os caras eram... Era o mestre dos chás, né? Terapia medicinais, das ervas, né? Já, já, eu tô que nem eles. Cavalo. Cavalo. O dragão. Eu já fui pra cá, será? Será que eu já fui pra cá? Eu tenho uma chavezinha aqui, né? Reveio. Ah, tá aberto o baú. Já vim pra cá, sim. Oi. Oi. Como é bom te ver, jovem colega. Verdade. Ah, vai pra mim, vai pra mim falar com... O retrato da menina. Boas vindas. Ah, aqui embaixo. Saquei, saquei. Olá, professor. Só tomamos ervas? Tá certo, pô. Mais um boss. Como você sabe, eu era diretora quando era viva. Meu retrato está na sala do diretor. Na verdade, eu estava lá quando o professor Black soube da sua chegada. Confesso que você me surpreendeu. Espera. A próxima prova é no escritório do diretor? Sim. Eu esperava que quando essa hora chegasse, o atual ocupante do cargo pudesse nos ajudar. Infelizmente, esse diretor parece não se importar com nada além dele mesmo. É. Você precisará entrar naquela sala quando ele não estiver lá. Eu entendo. Muito bem. Vou dar um jeito de entrar. Certo. Então encontro você no meu retrato. Até mais. Até mais. Missão concluída. Eu quero ir lá na sala revelar os itens que eu peguei. Lá no cantinho, vamos ver. O pãozinho roxo? O pãozinho roxo? O que é isso? Vamos ver. O pãozinho é mais forte que o meu ainda. Top. Deixa eu só mudar a aparência. Esse ali não está com nada. Esse aqui combinou muito com o meu chapéu, tá? Acho que nós vamos aderir à moda, tá? Alcamursa? Olha que engraçado esse. É esse aqui que eu estava usando? Esse aqui é bonito, então. Luvas... Nada. Chapéu também não. Até tem um que tem mais defesa, mas não... Não é tanto a mais, assim, para melhorar, para ser bom. E aqui... Até tem esse cara aqui, mas ele é para nível 26. Eu estou quase 26 já, já já. Eu libero para usar ele. Tem 4 pontos, mas eu não vou gastar, porque eu quero os meus esquemas das artes das trevas. Missões, cadê as conquistas? Desafio 0 aqui, né? Não tem mais nada de desafio feito para liberar mais coisa. Ah, aqui. Aqui mais um traje. Aqui também. O que é isso? Traje do protetor. É, porque dor de cabeça ninguém merece. Dormir também é importante, né? Mas dor de cabeça... Acaba com o cara, né? Olha. Vou usar cabeça e abóbora. Ah, que da hora. Um chapéuzinho da hora. Aqui é tudo... Caraca. Que bonita essa roupa aqui, cara. Como é que é? É tarefas? Nossa... Muito da hora esse daqui. Eu concluí uma tarefa só agora. Eu não sei se é a tarefa principal. Skin da vassoura, eu liberei. Dia de campo, eu já consegui um monte. A minha sala precisa... Quase nada também. Aventário. Ó, tem mais uma chave Dédala. Falta mais três. Tem um monte de itensinhos que eu tenho. Fedor dos Mortos. Poção no trovão. O que eu tenho de missão aqui? O trama do poli-suco. Ah, me transformar. A tarefa da professora. Aqui tem um desses três que eu tenho que fazer também. Aqui é um monte.